O item 5, processo 48.500, 23.95, 2012-12. Recurso administrativo interposto pela empresa Ampla, Energia e Serviços SA, em face do AI nº 32 de 2013 da SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização, que teve como objetivo verificar o cumprimento dos procedimentos de distribuição, no que se refere aos níveis de extensão de atendimento das unidades consumidoras com medições amostrais no ano de 2011. O diretor relator, doutor André Pepitone, informa que há pedido de sustentação natural. Mediante o alto de infração nº 32, lavrado em 1º de abril de 2013, a SFE aplicou a Ampla multa de R$ 2.441.651,00. E a penalidade foi aplicada pela constatação de infração relacionada ao descumprimento dos procedimentos de distribuição, no que diz respeito aos níveis de extensão de atendimento das unidades consumidoras, com medições amostrais, isso no ano de 2011. Especificamente, as seguintes não conformidades. Nós temos duas não conformidades. A primeira, por ter encaminhado informações inconsistentes. E a segunda, por não ter a concessionária realizado a medição no ponto de conexão das unidades consumidoras. E ambas foram tipificadas no artigo 6º e 6º da resolução 63. O quadro 1 apresenta o seu valor. É uma penalidade que tem um teto de 1%, ou multa do grupo 3. E, inconformada, a concessionária protocolou recurso administrativo quanto a autoinfração, o qual, em análise em juízo de reconsideração, a área técnica da NEL resolveu por manter as razões de decidir. Em 10 de junho de 2013, fui sorteado o relator da matéria, estei à Procuradoria Federal na NEL a se manifestar, e essa o fez pelo parecer 53 de 12 de fevereiro de 2014, é o relatório. A sustentação será feita pelo Dr. José Alves de Melo Franco, representante da Ampla Energia e Serviços S.A. Bom dia a todos. Estou trazendo esse tema aqui, é um tema que eu entendo que não deveria nem chegar nesse nível da diretoria, como os senhores vão ver a seguir. Eu vou comentar sobre a multa da N2. O que está passando? Pode passar o slide aí para mim? Só um minuto que teve mais um problema técnico. Tchau, tchau. Tchau. Amém. 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 É só a preferência. Então vamos suspender até que o sistema seja resolvido. E vamos passar para o próximo item. Só informando que em virtude de problemas técnicos, o item 5 fica suspenso na fase de sustentação oral. De forma que passamos para o próximo item. Então a gente já pode retornar aqui ao item número 5. Está projetado no telão, mas na mesa solicito aos senhores que abram na pasta atualizações. Para acompanhar individualmente em cada computador. Então vou retornando ao item 5, que trata-se do recurso administrativo interposto pela Ampla. Em face ao AI 32, processo que foi suspenso, deliberação que foi suspenso no momento de sustentação oral. Então solicito ao doutor José Alves que possa iniciar a sustentação. Bom, então esse, vou comentar aqui sobre a constatação N2, que se trata de não realizar a medição no ponto de conexão das unidades consumidoras. Bom, esse fato é que acabou chegando em uma multa de R$ 2.344.000. O módulo do PRODIST, ele diz que a medição deve ser efetuada no ponto de conexão da unidade, salvo quando a instalação do equipamento vier a comprometer a segurança do próprio equipamento e instalação das pessoas. Bom, o ANEL considera improvável que tenha risco de equipamento toda a área de concessão. O que estava acontecendo lá em 2011? Esses equipamentos de medição de tensão, eles eram colocados no ponto de entrega do consumidor, e muitos deles estavam sendo roubados e depredados. O que provocava que depois de uma semana deixado o equipamento, uma semana, duas, para analisar problemas de queda de tensão do consumidor, se chegava lá o equipamento tinha sido roubado ou tinha sido danificado, tinha que se iniciar todo o processo. A partir dessa constatação, a ampla, que já vinha fazendo uma alteração na modificação até da medição de faturamento dos consumidores, colocando isso lá na rede ampla, em cima, nos postes, passou a adotar a implementação dessas medições, não mais no poste do cliente, mas no poste da distribuidora. Até porque o ponto elétrico é exatamente o mesmo. Os cálculos feitos com maior nível de perda de queda de tensão no ramal, essa queda de tensão é 0,24 volts, quando a tensão nominal é 127, que isso dá muito abaixo da classe de predecisão do medidor. Então, medir o consumidor no pórtico de entrada dele, ou lá no poste, é simplesmente a mesma coisa, pela condição até da faixa de precisão desses equipamentos. A mesma coisa, esse ponto, inclusive, foi muito discutido quando a gente esterilizou a medição ampla e colocou o chip lá no alto do poste. Houve até ações que depois nós ganhamos, demonstrando que tanta perda quanto a queda de tensão no ramal, é desprezível quando se está se falando de medições com o nível de precisão desses equipamentos. Bom, a Procuradoria fez um parecer extenso. Eu trago aí o item 60, em que a Procuradoria reconhece o caráter discricionário da expressão pequeno potencial ofensivo. Porque nós pedimos que transformasse essa penalidade em advertência, se não pudesse superar a questão de ter que se colocar esses equipamentos no poste consumidor. Embora nós entendemos que isso é uma decisão que não vem na preservação do patrimônio da concessão. Então, vamos voltar a fazer isso, vamos continuar tendo equipamentos roubados, danificados e com prejuízo ao próprio consumidor. Quando colocado ele no poste da concessionária, eu preservo o equipamento, não afeto nenhuma medição do consumidor, porque essa queda de tensão é muito menor do que a precisão de medição desses equipamentos e atendo o consumidor no prazo que é previsto para a legislação de fazer o levantamento dessa queda de tensão, porque isso é feito quando o consumidor reclama que está com problema de tensão na casa dele. Muitas vezes, como eu falei, a gente coloca lá e chega lá, não tem equipamento, não tem como, tem que reiniciar todo o processo, colocar outro equipamento, e isso acaba atrasando e não cumprindo os prazos. E aí pedimos então que transformasse isso, dado o pequeno potencial ofensivo dessa coisa. E aí a Procuradoria diz que realmente isso é discricionário, que não temos, que a resolução não conceitua o que vem a ser consequência de pequeno potencial ofensivo. Aí ela até coloca a sistemática na norma, permite que qualquer tipo de infracional, seja sujeito à imposição de punidade de multa, possa ser em tese objeto de conversão. em advertência, desde que as consequências da conduta ilícita sejam de pequena ofensividade. A SFA, não explicando muito porquê, só coloca o seguinte, quando a conversão da penalidade relacionada à não conformidade de advertência, embora atuada, não tenha sido atuada por infração nos últimos quatro anos, que é uma outra condição objetiva para se transformar em essa multa, em advertência, as consequências da infração não podem ser consideradas de pequeno potencial ofensivo. Não explicou porquê. A procuradoria, baseada nessa postura da SFA, colocou que a administração afastou de plano o segundo requisito, que era o primeiro aos quatro anos sem nenhuma advertência por conta desse mesmo fato, na infração nos últimos quatro anos, e aí então ela concluiu que as consequências da infração não podem ser de pequeno ofensivo, dado que a SFA colocou isso, então, diante da incontexto, disse que não é possível a conversão requerida pela concessionária. Aí a gente vai na dosimetria da multa. Na dosimetria da multa, a própria SFA coloca lá, A, que a gravidade da infração ficou caracterizada em virtude ao descobrimento da regulação da ANEL, que é a colocação no medidor, no pórtico do consumidor, e não na rede, no pórtico, como a gente estava fazendo. Que não foi identificado danos causados por essa não conformidade aos usuários. Quer dizer, a própria SFA conclui que nenhum dano foi causado ao consumidor. Que não foi identificada nenhuma vantagem oferida pela infratoria. Então, se a própria SFA entende que, como nós entendemos, que nenhum dano foi causado ao consumidor, que nós não tivemos nenhuma vantagem oferida, por que que essa ação não é de pequeno potencial ofensivo? Então, o que é de pequeno potencial ofensivo? Nada. Porque se você não provoca dano ao consumidor, se você não tem nenhuma vantagem oferida, se você está preservando o patrimônio da concessão contra furto e depredação, se isso é potencial ofensivo, pequeno potencial ofensivo, o que vai se enquadrar nisso? Nada. Então, a gente entende que todas as medições da amostra foram realizadas e entregues no prazo. Não houve nenhum prejuízo, nem para a ANEL, nem para os consumidores, nem para ninguém. O estudo dos ramais mostra com a tensão, é muito menor do que a classe de precisão dos equipamentos. Não houve violação nas amostras, de nenhuma medição nessas amostras. Que a própria CFR reconhece que isso não trouxe nenhum mal, nenhum dano ao consumidor, nem nós tivemos nenhuma vantagem oferida. Por que colocar uma multa de 2 milhões de reais? Isso representa, a gente tem que começar a ter aqui dentro da agência, relativizar as coisas, porque uma multa de 2 milhões de reais equivale a 10 turmas de emergência durante um ano, que poderiam atender 20 mil ocorrências. O setor passando por uma crise financeira que nós tomamos, receber uma multa de 2 milhões de reais é tirar recursos que possam ser aplicados no custeio da concessão. E por que? Qual o motivo? Qual o motivo? Simplesmente porque o regulamento dizia que eu tinha que pôr o medidor no poste, e a gente constatou que isso representava, era prejuízo para o consumidor, dado aos danos em equipamentos que a gente tinha, e furto de equipamento, colocamos no mesmo ponto elétrico, não trouxemos nenhum mal ao sistema, nem as medições, nem a verificação de tensão, e temos aí uma multa de 2 milhões e 300. Então o que eu venho aqui é pedir que a gente tenha uma razoabilidade na avaliação dessa questão. Muito obrigado. Procuradoria. Procuradoria examinou esse recurso da ANPRA por meio do parecer 53 de 2014. Especialmente são duas não conformidades. A não conformidade 1, por conta de inconsistência de informações, ela foi enquadrada no artigo 6º, inciso 1º da 6ª. A não conformidade 2, que foi bem explorada aqui na sustentação oral, da não realização da medição no ponto de conexão. Procuradoria entendeu que aqui as não conformidades estavam caracterizadas, e até destacou no seu parecer que esse risco que foi alegado à distribuidora tinha que ser caracterizado no caso concreto, e não de uma forma ampla para toda a área de concessão. De todo modo, a Procuradoria, como coloco em outros pareceres, sustenta que a conversão da penalidade em advertência é uma matéria de discricionalidade da diretoria, porque envolve de fato um juízo de valor em relação ao potencial ofensivo da infração. Então com essas considerações, a Procuradoria opinou pela manutenção do autoinflação. No que diz respeito à tempestividade, considerando que os requisitos formais foram todos respeitados, merece conhecimento o recurso. E quanto ao mérito, no que diz respeito à N1, essa decorreu da constatação de que a concessionária encaminhara a anel informações inconsistentes, portanto, descumpriram o disposto no item 2.1.1 da seção 6.1 do módulo 6 do PRODIST, a recorrente teceu considerações quanto ao volume de informações apresentadas periodicamente a ANEL, bem como argumentou que as informações encaminhadas foram geradas como determinado regulamento, mas que ocorreram equívoco quanto à formatação dessas informações para envio no duto. Questionou o critério de abrangência adotado na dosimetria utilizada para a imposição da multa, pois fora considerado apenas o total de medições trimestrais, 270, e não a totalidade de medições no período fiscalizado, ou seja, no ano de 2011. Percebe-se, no mérito, a recorrente não negou a infração, pois reconheceu equívocos cometidos. As alegações apresentadas não descaracterizam a não conformidade apontada na autofração, razão pela qual ela deve ser mantida. A recorrente, todavia, tem razão ao mencionar a abrangência utilizada pela ANEL pela área de fiscalização. Como a atividade de fiscalização objetivou verificar os indicadores de conformidade DRP e DRC, as medições amostrais informadas pela ANEL trimestralmente em 2011 e como durante todo esse período foram identificados oito erros nas informações apresentadas, deve-se cotejá-los com a totalidade das medições realizadas no período, e não apenas em um único trimestre. Assim, o percentual relativo aos quesitos abrangência da infração deve ser reduzido de 3% para 0,074%, como consequência mantidos os demais critérios utilizados. Isso reduz a multa de R$ 97 mil para R$ 24 mil. A N1. E no que diz respeito à N2, essa foi aplicada pelo fato de a concessionária descumprir o dever de realizar a medição no ponto de conexão das unidades consumidoras, observando-se que a recorrente justificou que a totalidade de sua área de concessão se encontra em área de risco. Sustentou que era notório que o estado do Rio de Janeiro, independente da localidade em que você se encontra, existe elevados índices de vandalismo e violência. Alegou que não encontra na norma obrigação de comprovação referente à periculosidade para determinar o local de instalação do equipamento de medição, quando da utilização do ponto de derivação, mas que providenciaria a alteração dos procedimentos, de forma a passar a informar aos consumidores a estimativa da queda de tensão entre o ponto de medição utilizado pela concessionária e o respectivo ponto de conexão das unidades consumidoras. E pela não conformidade N2, foi sustentada a violação aos itens 2.6.1.4 e 2.6.1.5 da seção 8.1 do módulo 8, combinado com o item 2.308 do módulo 1, ambos do PRODIST. E aqui eu trago os itens violados. E verifica-se que a norma prevê a possibilidade da instalação da medição no ponto de derivação da rede com o ramal do consumidor. Conforme sustentou a área de fiscalização, a comprovação do risco à segurança do equipamento representaria ônus à concessionária. E tal comprovação deveria ser realizada caso a caso e não na forma genérica apresentada pela recorrente, haja vista a improbabilidade de que todos os respectivos consumidores medidos se encontrem em área de risco para os equipamentos. A área técnica da ANEL ressaltou que a recorrente também não observar o dever de estimar a queda de tensão no ramal de ligação e disponibilizar ao consumidor respectivo memorial de cálculo. Observa-se que a Procuradoria Federal da ANEL, no Pare C53, também considerou que a comprovação do risco à segurança do equipamento seria ônus da concessionária. E dessa maneira, por considerar as manifestações tanto da fiscalização quanto da Procuradoria, deve-se também manter a AN2. A propósito, da dosimetria adotada na fixação da multa, verifica-se que os valores corresponderam respectivamente, agora após correção, da AN1 e a 0,065 na AN2 do faturamento recorrente, percentuais muito aquém do máximo de 1% da AN63. A recorrente requeriu a conversão da multa em advertência, sem, entretanto, apresentar fundamentação relativa aos requisitos estipulados no artigo 8º da resolução nº 63, mas ora o fez aqui na sustentação oral. Entende-se que tal pedido não deve ser acatado, haja vista que as irregularidades não podem ser consideradas de pequeno potencial ofensivo, pois estão relacionadas aos níveis de qualidade dos serviços e do fornecimento de energia elétrica e a própria prestação adequada do serviço público de distribuição. Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48.500.023.95.2012, dígito 12, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Ampla e no mérito dali parcial provimento para reduzir as multas impostas pelo autos de infração 32 por infrações relacionadas ao descumprimento dos procedimentos de distribuição no que se refere aos níveis de tensão de atendimento aos dados consumidores com medições amostrais em 2011, para R$ 2.368.000, aproximadamente a serem recolhidos conforme a legislação vigente ao voto. Em discussão, eu queria fazer uma colocação, André, tendo em vista a sustentação oral do doutor Zé Alves, naquela preocupação do percentual de que a tensão, até porque ramal de consumidor é curto, não passa de 40 metros. E, de fato, quer dizer, se ele está protegendo o equipamento, ele está protegendo o custo que ele vai ter se aquilo for roubado, até porque quem fizer isso, na maior parte das vezes, só danifica e não utiliza para nada. Então, essa questão de comprovar casa a casa, eu fico... Até porque a norma não fala que tem que comprovar casa a casa. É assim... Eu acho que se ele está preocupado em preservar o equipamento, na verdade, esse custo desse equipamento, de alguma forma, vai ser pago pelo consumidor. Não tenha dúvida. De alguma forma, em sendo roubado, em sendo danificado, vai ter que comprar outro e vai... Então, ela não teve vantagem nenhuma nisso aqui. Eu entendo que ela não teve vantagem. Aliás, ela só tinha prejuízo. Então, eu acho que a empresa, em ela, tem mudado o ponto. Tudo bem, eu acredito que, durante o período de manifestação ao TI, ao TN e ao AI, ela talvez não tenha feito essa comprovação, essa leitura de quando seria essa queda de tensão. mas o fez durante a apresentação. Eu não sei se isso não seria suficiente para a gente suscitar algum tipo de interpretação um pouco diferente dessa multa. Só para completar, eu também fiquei bastante sensibilizado. Além de ser pelo fato de ser pequeno, pela informação de que, na verdade, a gente vai jogar esse investimento fora. A distribuidora vai ter que readequar todos os medidores. Eu, assim, do mesmo jeito em que eu concordo que não dá para alegar que é público e notório que todo o Estado é área de risco, eu acho que a gente pode, no mínimo, reconhecer que parte significativa do Estado é área de risco. Então, nem todos esses medidores precisariam ser trocados ou precisariam ser considerados como irregulares. Eu talvez acrescentaria, na forma como a própria lei de processo administrativo trata, se fosse a redução, e eu acredito que é possível, sim, aqui nesse caso, para advertência, dar uma determinação de que ele apresente, não caso a caso, mas pelo menos geograficamente, quais seriam as áreas dentro da concessão dele em que ele não vai alterar a forma de medição. Porque eu imagino que lá é um número significativo, sim. Dada a característica geográfica do Rio, em que você tem comunidades assistidas muito próximas de comunidades com um nível de desenvolvimento maior. Não é muito separado, é imbricado. Então, ele talvez consiga demonstrar para a gente que, de fato, é claro que não é tudo, mas pode ser um número muito alto. Então, se for no sentido de que considerar essa multa passível de redução, mas que seja colocada uma obrigação dele demonstrar aí, geograficamente, quais é que podem, quais que não podem, porque não faz sentido a gente mandar ele tirar tudo para depois começar a ser roubado e aí ele vir, caso a caso, recolocar tudo de novo os que, de fato, não precisam ter sido... E, Tiago, isso aqui, na verdade, são equipamentos que é colocado para comprovar o nível de tensão. Não são os medidores que ficam lá todo o tempo. É só quando há necessidade de fazer uma medição de nível de tensão, é um equipamento extra que é colocado na rede. Então, é esse equipamento. Por isso que eu fiquei mais sensibilizado, porque, na verdade, a norma prevê a possibilidade de instalação fora do ponto daquele lá na derivação, no ramal da derivação. Ele pode ser no ponto de conexão à rede. Então, talvez ele tenha falhado na questão de comprovar, de fazer alguma... mas a norma não veda essa possibilidade de ele colocar em outro ponto. É só isso, viu, André? A minha preocupação é essa. E ele não tem ganho nenhum. Nem ele, nem o consumidor. Ninguém ganhou nisso. Na verdade, a única coisa que acontece é ele perder, porque se algum gatuno resolver roubar o equipamento, ele perder o equipamento da concessionária. A senhora faz uma observação aqui, porque eu acho que essa questão tem um aspecto punitivo e um aspecto aqui regulatório. O aspecto punitivo que foi colocado no recurso diz respeito que o argumento para que o equipamento de medição não ficasse ali no consumidor foi a questão da violência. E, quer dizer, do nosso ponto de vista, isso não é um argumento que pode ser lançado para toda a área de concessão de forma simplesmente relacionada no recurso. O ponto é que esse argumento que eu acho bastante interessante que foi colocado aqui, ele não foi enfrentado porque também não foi levantado no recurso. Eu acho que ele está levantando um outro ponto, que é será que para esse equipamento de medição eletrônica que a gente já autorizou que ficasse no alto pós, que foi objeto de audiências públicas e discussões, será que o nosso ponto de medição ele está adequado para isso aqui? Então, eventualmente, pode ser algo que vai ser já uma alteração da nossa regulação se a gente entender que para esse tipo de equipamento essa medição de nível de tensão no porte seja equivalente. A questão é que enquanto isso não acontece, a gente está diante aqui de um caso concreto que pode ser resolvido na dosimetria, pode ser resolvido na questão da conversão da advertência, mas eu acho que também não deixa de ser relevante a gente em algum momento abrir a discussão quanto à própria norma em si. na verdade, na apresentação da Ampla, ele colocou o que estava lá na cálculo da dosimetria que é o dano ao serviço para o usuário 0%, vantagem oferida 0%, ou seja, já na dosimetria foi considerado. Quer dizer, se você não tem danos para o serviço para o usuário e não tem vantagem oferida, eu fico preocupado e a norma permite, eu estou dizendo que eu acho que a falha dele foi ele não explicitar que ali era uma área de risco. Ponto. Mas, em relação à consideração lá, uma coisa é potencial ofensivo, outra coisa é dano ao usuário. Então, o que caracterizou aqui o potencial ofensivo é que foi um descumprimento a norma expressa da regulação. Pelo menos é o que eu entendi do voto. E aí você, na hora da dosimetria, você fala, tudo bem, ele tem um potencial ofensivo passível de multa, mas na dosimetria eu considerei o dano 0%. Aqui o que me parece é que para justificar isso, além da base de cálculo, que é o enquadramento, deve ter tido uma abrangência significativa também. Porque foi toda a área de concessão considerada como irregular. Ele não demonstrou caso a caso. Mas me parece aqui também que obviamente alguma coisa ali deveria ser assim. E aí eu queria só tirar uma dúvida. A gente trata nessa norma qualquer medição até, porque aqui a norma fala em medições devem ser efetuadas. Então, tem a medição do consumo e tem essa medição de tensão. Ou essa é só a medição de tensão? É a medição de tensão. Só a medição de tensão. Então, a norma era expressa e é claro. É a medição de verificação, né? É, a medição de tensão é no ponto de conexão da unidade de consumidores. A área até gostaria de fazer algumas colocações. Eu peço que a SFS manifeste. Bom dia, senhores diretores, demais presentes. Só fazer algumas considerações para ajudar na discussão. Para começar, eu gostaria de começar de trás para frente a questão da caracterização do dano ao serviço e ao usuário. Quando a gente coloca que o dano é zero, não necessariamente a gente não está dizendo assim, garantindo que não houve dano, não. O que a gente está dizendo é o seguinte, nós não conseguimos comprovar cabalmente que houve dano. o que, na nossa opinião, pelas orientações que a gente tem em casos pretéritos, é a condição necessária para que nós consideremos que existe um percentual a ser majorado na aplicação da penalidade. No caso concreto, há de se imaginar de que, na hora que o medidor está deslocado do ponto de conexão e essa queda de tensão, por pequena que seja, não foi considerada, eu tenderia a acreditar que existe sim, de certa forma, um dano para a medição que está sendo realizada. Mas como isso a gente não consegue provar cabalmente, porque não sabe o tamanho do ramal, não sabe as condições de cada, com que cada medição foi realizada, nós não consideramos isso na dosimetria. A história de que, já que a gente não consegue comprovar, então que a dúvida beneficia a concessionária, nesse caso. Então, essa explicaria a parte da questão da não consideração de nenhum tipo de dano na dosimetria. Agora, ao caso concreto, há de se ponderar mais um detalhe que está passando, que não entrou na discussão dos senhores, que é o seguinte, em que pese o regulamento exigir que a medição seja no ponto de conexão, mas facultar a concessionária a possibilidade de colocá-la em algum outro lugar, caso se justifique, apresente uma justificativa, e nesse caso, a discussão de mérito, essa justificativa genérica, é razoável ou não para toda a área de concessão do Rio de Janeiro baseada na questão da violência. É uma discussão legítima que os senhores estão travando, mas existe um outro ponto muito importante que, embora esteja caracterizado no processo, não está sendo o alvo da discussão. Essa medição que a Ampla realizou no poste, ela foi feita com medidores que mediam as três fases. Mesmo que o consumidor fosse monofásico ou bifásico, a medição era realizada nas três fases. Nós entendemos que isso é um fator que dificulta, embora o regulamento não vede, é um fator que dificulta a nossa fiscalização, a garantia de que aquela medição que foi realizada, de fato, reflete a situação do consumidor monofásico ou bifásico antes da efetivação da medição. por quê? Obviamente não podemos afirmar nada disso, mais uma vez a gente não pode afirmar que a concessionária fez isso, mas nada impediria, por exemplo, que uma concessionária fosse lá, fizesse a medição de um consumidor monofásico, encontrasse algum tipo de problema na fase onde o consumidor está conectado e trocasse de fase, da fase A para a fase B ou da fase B para a fase C ou fizesse algum tipo de alteração de fase. Então, do ponto de vista de quem vai lá fazer a fiscalização, essa medição deveria ser o mais fiel possível à situação do consumidor. Se o consumidor é monofásico, que se meça na fase do consumidor e no ponto de conexão. Se o consumidor é bifásico, que se meça nas duas fases que atendem o consumidor e no ponto de conexão. No caso concreto da ampla, as medições foram realizadas trifásicas, isso é uma situação que está documentada no processo. É mais um ponto só para contribuir com a discussão dos senhores. É um fato que nós consideramos muito relevante. Renato, é só ver se eu entendi um ponto que você colocou. Ainda que vocês entendam que era mais apropriado, mais adequado, mais preciso, facilitaria o trabalho de fiscalização que a medição fosse feita no ramal, se eu entendi que você colocou na linha que o Jurosa tinha dito, é que não há no regulamento uma obrigação que assim seja. Há a obrigação de que seja no ramal do consumidor e se não puder ser no ramal do consumidor que se justifique... Se não puder. Aí a questão é a questão tem que justificar. Aí tem a justificativa que a Ampla apresentou da questão da violência para toda a área de concessão. É isso que diz o regulamento. Sim, só para deixar claro como o Moisés está comentando aqui, é que assim, em momento nenhum nós estamos dizendo para tirar o medidor do poste ou trazer o medidor de volta para a unidade consumidora. Isso não é o que está sendo discutido aqui. ou seja, aquela preocupação de que ter que reinstalar toda a medição, esse custo adicional, ela não existe. A medição é feita com um medidor específico para fazer a medição de nível de tensão. Não estamos falando para tirar o medidor do poste. Estamos dizendo que ele tem que medir no ponto de conexão e medir monofasicamente que seria o correto para medir a tensão. Então, não estamos aqui na fiscalização tentando fazer com que o legítimo deslocamento de medidores em áreas em que tem depredação e até furto de energia não é só a AMPA tem feito isso também e deslocado o medidor para garantir a redução da perda não técnica e até o furto de equipamento. Não é isso que nós estamos dizendo. Ele faz a medição com o equipamento à parte. Então, acho que houve uma pequena confusão em achar que o equipamento é o mesmo que a gente está falando para dizer. Eu tenho certeza que não. A preocupação é isso que você falou agora. Você acabou de falar que você está dizendo que essas medições foram feitas de forma trifásica ou você está trifásica? Foram feitas trifásicas. Essas medições todas foram feitas trifásicas. Mesmo que o consumidor fosse monofásico. É, era interessante. Pode, por favor. Esses medidores são trifásicos, são colocados lá, medem as três fases, inclusive a fase do consumidor. O fato da gente ter publicado todas as medições das três fases, não só a do consumidor quando ele era monofásico, era bifásico, só por transparência. Porque a gente poderia pegar esse medidor trifásico e colocar no cálculo, na constatação dessas medições, só a fase do medidor. Mas eu medico todas as fases. E isso, por questão de transparência, está lá, medido as fases, inclusive do consumidor, não vejo nenhum problema nisso, não estou entendendo que eu, tecnicamente, não temos nenhum problema nisso. Você colocou o medidor trifásico, lá está medindo as três fases. O consumidor está na fase A, está lá, qual é a tensão da fase A. e está lá publicada, a tensão na fase A, da B e na C, por transparência, até para mostrar que não tem nenhum desequilíbrio de fases, nem coisas desse tipo. E estamos tratando aí de uma amostra que todas as mostras, eles verificaram as medições dentro da faixa permitida. E quando eu falo em queda de tensão, estou falando em queda de tensão de 0,27 volts em 127. E um medidor tem capacidade de medir esse tipo de coisa, só em laboratório. Então, eu acho que... E o valor da penalidade ficar em 2 milhões de reais, um negócio que eu acho por uma questão que não trouxe nenhum dano ao consumidor, não trouxe nenhum benefício para a concessionária. Poxa, é só... Estamos tentando preservar. Quanto à questão de ter feito isso de forma massiva no Estado, é porque a gente observa que em vários pontos do Estado, esse roubo e depredação, de consumidor ocorre. Aí eu vou ter que estabelecer uma divisão de áreas dentro da minha área, como vocês só falam, essa equipe você põe aqui, essa outra equipe você põe ali. Então, e não tem diferença nenhuma, o ponto elétrico é o mesmo. Tanto faz na entrada do consumidor ou lá na conexão da rede. Só um registro, eu acho que a gente aqui no colegiado, nos debates, algumas vezes a gente está focando a penalidade no valor pecuniário. Não deixa de ser importante a análise, mas o nosso foco tem que ser no percentual máximo da RAP, porque uma penalidade comecida por um aceral e por um AES Eletropaulo vão ter valores pecuniários muito diferentes, porque uma coisa é a rol da AES Eletropaulo, maior do país, outra coisa é a rol do aceral. Então, a gente perde parâmetros, focos e qualquer critério de análise se a gente começar a falar aqui em valores pecuniados. Não é por aí as análises. A gente tem que estar avaliando o percentual aplicado. Aí sim, nós estaremos atuando com isonomia com todas as concessionárias. Eu compreendo, me sensibilizo com os pontos colocados, entendo que o percentual aplicado foi de 0,065 do valor da RAP da concessionária, ou seja, a análise feita pela área técnica. É um dos pontos em que a gente tem grande sensibilidade na análise ao que diz respeito à qualidade do serviço, tudo o que diz respeito à duração dos indicadores de continuidade individual, a DIC, FIC, e também a transgressão de nível de tensão. Eu acho que esses indicadores por si só, eles não têm como ser classificados como pequeno potencial ofensivo e serem passíveis de advertência. Então, já de cara, afastaria, na minha convicção, a aplicação de advertência por não atender esse princípio. Está relacionado à qualidade do serviço, está relacionado à indenização que o consumidor deve oferir pelo fato de pagar uma tarifa, uma tarifa que presume a qualidade, que essa qualidade, inócuo, não está sendo prestada. Sim, é uma decisão subjetiva, cabe várias interpretações, mas é que na qualidade de relator, eu sinto conforto em seguir aqui com o encaminhamento da área. Mas é o que eu coloquei, é subjetivo. Eu ainda sigo com essa dúvida. Claro que eu iniciei aqui o acompanhamento do tema, já tinha passado a parte, tenta assorar uma parte do relato, mas a minha dúvida central, eu acho que é a que foi lançada, em que medida o local que foi instalado esse medidor, ele prejudicou a medição do nível de tensão? Por exemplo, isso que você colocou, Jules, porque pelo que o Zé Alves comentou, como ele mede as três fases, isso traz prejuízo pelo fato de ele ter deslocado para o posto da sua, na convenção de vocês? Não traz nenhum prejuízo. A minha preocupação é exatamente o que o André colocou ali, eu não estou tratando, quando eu fiz as minhas ponderações, sobre valores, eu estou tratando do mérito da instalação do equipamento. Na instalação do equipamento, a norma não veda. O que eu acho que a empresa cometeu de falha foi não ter feito um ponto que está claro lá no item A, no Prodisco é o seguinte, ficando a carga da distribuidora a estimativa de queda de tensão no ramo de ligação no caso em que deverá ser disponibilizado o consumidor do memorial de cálculo. Aí eu acho que ela tem uma falha. Se esse memorial de cálculo é tão pequeno quanto o que o Dr. Jalves colocou, que nem o equipamento pode aferir um equipamento normal a não ser um equipamento padrão de laboratório, é outra situação, que talvez a norma não esteja tão bem calibrada a ponto de você exigir um memorial de cálculo que não serve para nada. Vamos supor, se for 0,24 votos mesmo, não serve para nada, porque 0,24, depois da vírgula, não influencia nada. A minha preocupação é por que a área técnica insiste em dizer que tem que ser medições monofásicas. A norma não fala também. Em momento nenhum, eu não vi falado durante o voto e lá no... Como eu não conheço o TN nem o óleo de infração, eu não vi em lugar nenhum dizendo que foi medições trifásicas em vez de monofásicas. Isso também não foi caracterizado. Foi trazido agora. Foi trazido agora e não foi mencionado. É, eu não sei. Então, por que a área técnica insiste em dizer que tem que ser monofásico? Essa questão, a gente não está considerando como agravante o fato de ser monofásico ou trifásico. Eu queria... Não entendemos como... Mas isso ele colocou como... É importante que fosse isso e não trifásico. Eu queria fazer um raciocínio por absurdo. Eu estaria muito confortável em manter essa posição se a gente tivesse constatado... Primeiro, era para ter sido feita a medição no consumidor. A concessionária, com o objetivo de auferir algum resultado positivo na medição, colocou deliberadamente no poste, no ramal. Consequentemente, ao colocar no poste, a gente sabe que uma coisa é a medição no consumidor, outra coisa é a medição no poste e a queda de tensão no 3 iria alterar essa coisa. e aí, intencionalmente, ela procurou tirar vantagem disso e alegando que essa vantagem se justificaria pelo fato de que a área de concessão é uma área de violência. Então, não ficou para mim comprovado nessa condição que houve, intencionalmente, uma deliberação, uma decisão da consumidora de usufruir, de tirar vantagem ou de burlar o regulamento. Aí sim, nessa situação, eu digo, não, vamos realmente fazer. Agora, do ponto de vista concreto, a medição feita no ramal ou a medição feita no poste do consumidor, o resultado final, que é o que a gente busca para verificar se as tensões estão adequadas, foi atendido? Essa é a grande questão. Foi. Na verdade, para complementar um pouco esse raciocínio, me parece claro que a norma diz que o dever é ser, a medição ser no ponto de conexão. e aí você pode sim, é um critério estabelecido na norma, fazer ela no ponto de derivação. E na hipótese de que ocorrer risco para a segurança do equipamento e das pessoas. O quão robusto deve ser essa justificativa e quão materializado deve ser esse risco para a neo-exigir, depende fundamentalmente do dano potencial disso. Então, se na derivação o dano potencial é muito baixo, quer dizer, é uma perda de 0,24 volts, então o tipo de risco de comprovação que a gente deve exigir também não... Ela justificou, eu acho que de uma maneira negligente. Minha área toda é de risco, mas eu particularmente acho que boa parte daquela área é de risco, sim. Justificaria, pelo menos, para uma parte significativa. Não dá para chutar, mas... aqui esse 0,24 volts que está falando, não tem conhecimento disso, são inúmeras medições e ramais diferentes, não é só questão de comprimento do cabo, é conexão, uma conexão frouxa muda, então, acho que o fato de ser 0,24, 5 volts, o fato é que ele tem que medir no ponto de conexão e se ele não medir ele tem que justificar por que ele não conseguiu fazer um ponto de conexão e apresentar uma memória de cálculo da queda de tensão e mostrar isso para o consumidor. Eu acho que a gente está falando de 0,24 como se isso fosse verdade, mas eu não posso garantir esse número. E outra coisa, ele medir três fases, a gente não tem garantia em que fase que está daquelas fases medidas e que fase que está o consumidor. Ele tem que medir, por isso que ele tem que medir no ponto de conexão. Então, não estou dizendo que fez nada intencionalmente, até porque, doutor Reville, eu não consigo provar a intenção de fazer alguma coisa errada. Não consigo provar isso. mas o fato é que ele não cumpriu uma norma que diz, olha, meça no ponto de conexão. E para não medir no ponto de conexão em determinado caso específico, tem que provar porque não conseguiu fazer. Então, não é genérico me dizer, daqui para frente é amplo, agora só mede lá em cima no posto trifásico e porque a queda de tensão é 0,24. Só algum cuidado nisso, porque isso não é uma verdade, eu não tomo isso como verdade absoluta. Não, mas eu em momento nenhum disse isso, eu disse que o que ficou faltando, que eu entendo, e li aqui, foi a questão da estimativa de queda de tensão no ramal e disponibilizado o cálculo de memória. Essa questão da instalação de equipamento impone conexão, lógico, se não tem condições, a norma não veda você instalar em outro ponto, tem que ser comprovado, ninguém está dizendo também não tem que ser comprovado. O que eu estou dizendo é o seguinte, aparentemente a empresa não oferiu nada de vantagem. Eu acho que a gente também tem que, se a gente não conseguiu, como você mesmo disse, conseguiu comprovar e não tem como comprovar se ela teve ou não teve, a gente tem que também ficar preocupado para o réu, senão daqui a pouco nada do que se apresentar tem valor para nós. Temos que tomar cuidado com isso daí. Esse ponto é muito fundamental. Me parece que a gente está discutindo muito a justificativa, mas de fato ele deixou de fazer as estimativas. Então é quase como se fossem duas condutas, então seriam até duas infrações. Eu até me sinto confortável, se for o caso, em dar a advertência para de não justificar. Agora, para outra, a gente teria que aplicar a multa mesmo, porque aí é algo que não tem, ele não apresentou nenhuma justificativa para não ter feito. É, está tudo junto, mas é... Ok, mais alguma? Estamos em votação. Sacanagem. Se você não está confortável, você tem uma alternativa. Tá, eu vou pedir vista. É uma sacanagem, mas eu peço. Não, mas, Thiago, é brincadeira da paz, mas é absolutamente legítimo. É um assunto que suscitou, não só por um, por vários diretores, a dúvida, e eu também estou com a dúvida, certamente você não pedisse, eu pediria. Só para te deixar confortável. Próximo item, então, com a vista do doutor Thiago. E aí